Olá pessoal, hoje trago-vos aqui a minha opinião sobre dois livrinhos, Chris Carter um por um e a filha do profeta da Rachel Jeffs. Vou começar aqui pelo um por um do Chris Carter, foi um livro que eu li para o projeto da Sandra, era o único que eu tinha e é o último livro, penso que é o número 6, digo já uma coisa que o Chris, nunca tinha lido nada de Chris Carter, que o Chris Carter tem que é, não tem palha, este livro não tem uma única palha, é aquilo, é o, como é que eu te explicar, é o mistério, é a história e é por aí que vai, o policial não vai para mais lado nenhum, sentindo necessidade, como foi o 6º livro, eu não soube muito sobre a personagem principal, que já não lembro, Robert Hunter, a Sandra gosta muito dele, fala muito nele, mas como eu só li este livro, não sei muito da vida dele, mas isso também é bom porque não tem palha, mas como estou habituada nos livros suecos, 70% é o crime, 30% é a vida do principal, aqui não, aqui se calhar uns 10% a vida dele, e este livro fez-me muito lembrar, vou buscar, este livro fez-me muito lembrar o Ondolita do MJ Arledge, já vi meninas hoje a lerem para o September Thrill, porquê? Porque ambos fizeram-me lembrar o filme só, e eu dei por mim a pensar que, já vos explico porquê este livro do Chris Carter foi escrito em 2013, mas só saiu cá em 2018, aí eu esqueci-me de dizer que foi a Lúcia que me deu este livrinho, onde é que está a carta de amor? Está aqui dentro do livro, está aqui, Lúcia, José Hashtag Dorinha Linda Então, estava a dizer-vos, este livro foi escrito em 2013, e em 2013 não se falava tanto da Dark Web O que é que é Dark Web? E não fala aqui, o que estou a dizer? Eu já vi um filme sobre isto há pouco tempo, que é, bem, estou a andar para a frente, vou contar a história disto O nosso Robert tem um, tem um, como é que se chamou? Garcia, ele tem um, não me está aqui Ele tem o seu colega, não é? Que eu acho que é o Garcia, sim, Garcia, e eles recebem um link para ver na net, qual é o primeiro crime? Epai, que eu já li isto há muito tempo Ai, eu já não me recordo Bem, vou dizer um, eu já ouvi vários, mas imaginem, ah, já sei É um homem que está num tanque de água Ah, e eles, ah, o mau telefona O mau, ou a má, já sabem, não é? O mau telefona Ah, inspetor, está a ver esse link? Ah, com o que é que eu estou a falar? Pô, barulho, tem que ouvir, é o que é que eu estou a dizer Está a ver essa pessoa? Estava um homem com o rec a gravar e o polícia e o colega a ver, direto Naquele momento aquilo só estava transmitido para eles E o mau mete um contador na imagem que diz Imaginem, morrer afogado ou morrer queimado E põe aquilo na net e as pessoas que depois vão ter acesso àquele link Vão ter que votar sobre essa pessoa vai ser queimada ou vai ser queimada com ácido É parecido com uma coisa destes Durante várias vezes o nosso mau vai apanhar pessoas Que nestas ratoeiras E há uma que está com vespas gigantes Vespas tarântulas Que também estão lá a ser comida pelas vespas tarântulas Ou não sei o quê E cada vez que ele lançava um crime de Deus online Cada vez ele ia tendo mais pessoas a votar E o que é que eu estava a dizer? Atualmente nós já vimos isto Já vimos isto no Ondolita Já vimos isto no Sol Mas em 2013 quando o Chris Carter escreveu isto Isto deve ter sido uma bomba Porque não se falava muito nestas coisas E o filme que eu já vi Que agora não me recordo o nome Foi uma vez para uma cinematona Conta a história também na Dark Web De pessoas que estão a ser mortas live Verdadeiro E as pessoas que estão a assistir Têm que votar E é muito nesta onda E como vos disse Não tem palha este livro Ele tem sempre que ir à procura Para não acontecer outras mortes Porque cada morte é sempre pior com a outra Eu vou dar Eu estava em deciso entre 4 e 5 estrelas Mas eu vou dar 5 estrelas isto porquê? Não é um livro Que me tocasse muito Mas eu estou Em termos de policial É muito bom Porque é aquilo Não tem Por exemplo Isto é superior se calhar Não vou dar nomes Pronto Porque nós às vezes Há livros que lemos Achamos muito bons Mas não nos toca Este realmente não me tocou Mas em termos de qualidade policial Ele não tem um momento de descanso É altamente viciante de ler E eu recomendo realmente A pessoas que gostam muito de policiais Lerem todos Porque sexto é o sexto Foi assim Eu acredito que todos Tenham sido assim Muito bons E dar um beijinho então à Sandra Por ela ter organizado este projeto Do Chris Carter E à Lúcia por me ter dado o livro E eu espero que vocês gostem E que digam que se já leram ou não Agora vou falar-vos aqui Desta desgraçada Não é desgraçadinha na cave Mas é como se fosse Eu gosto sempre de começar por aqui Epá, eu não entendo esta gente Eu não entendo esta gente Não devemos dizer mal das religiões Mas É que este livro não é passado nos anos 70 Este livro É passado há 10, 15 anos A Rachel faz parte Fazia parte Que ela depois deu o grito do Ipiranga Fazia parte da igreja de Mormons Já contei isto uma vez Eu tenho algum conhecimento Não é algum conhecimento de Mormon Eu, a minha melhor amiga do ciclo Não sei porquê Na altura Havia muitos Mormons cá em Santara Ainda há Pronto Mormons Americanos Que eles vêm do Utah Salt Lake City É a cidade desta igreja E eles vêm para cá Muito para Portugal E eles têm que andar-se sempre juntos E eu sabia disto Porque na altura A Lara Que era a minha amiga Minha amiga Eles lá conseguiram dar a volta A Dona Fernanda Que era a mãe da Lara Este comentário não tem preconceito nenhum É a minha opinião Lá conseguiram E então estavam sempre lá em casa dela As sisters andam sempre juntas E os elders andam sempre juntos Normalmente são sempre americanos E a cena deles é a poligamia É o profeta E o que é que acontece? O profeta era o avô da Rachel Mas depois o homem estava mal de saúde E morreu e ficou o pai E tudo o que o pai diz É lei, meus amigos Ele chega a dizer Isto não tem spoiler Isto é não-ficção Há uma altura que ele é preso Mas ele durante anos está preso A ditar leis E eles todos têm que a fazer Há uma altura Por exemplo As mulheres quando estão grávidas Há vidas Não podem ter relações sexuais Com o marido Cada marido tem No mínimo Eu já vos vou mostrar uma fotografia No mínimo Umas quatro minhas Que são as sisters wives Vocês devem ter visto No programa do TLC Sister wives Que elas normalmente Vivem bem umas que as outras Mas elas aqui à Rachel Faziam-lhe a vida negra E tratavam mal os filhos dela A Rachel Acaba por conhecer o seu marido De véspera Não o conhecia de lado nenhum E não é o de cima Isto são os filhos da Rachel Ela teve cinco filhos Não sei Até aos vinte e picos anos Talvez Cinco filhos Todos do mesmo marido Porque obviamente Não há Ali não há Não há preservativos Não há nada Não é? As pessoas engravidam Pronto E então Eu quero começar aqui Por uma foto Que eu Meu Deus Vou mostrar-vos As mulheres Que o pai da Rachel Não As irmãs É a mesma coisa As irmãs Da Rachel As irmãs Isto são tudo irmãs Eu vou procurar aqui Nos meus post-its especiais Quantas mulheres É que o pai dela teve Mas isto começa com Ela já vivia numa casa Onde a mãe Tinha muitas sister wives Não é? E depois Quando ela tem 12 anos O filho da puta do pai Começa a dar um chega Para lá para ela Para ela mexer na pila Pá Mas é assim Atenção Esperto Profeta Faz tudo o que quer Com a filha Tipo dos 12 aos 18 Mas nunca lhe tira a virginidade Experto Não é? Faz aquelas coisas Faz sexo oral Faz dedos Faz coisas Mas nunca Faz penetração Com a pila Não é? Que é para Ela Aliás Na primeira noite Que ela está com o marido Ela diz Rich O meu pai pediu-me Para tu me fazeres um filho E ele diz Eu aposto Tu não sabes Como é que se faz Ela Sei, sei O meu pai ensinou-me Pois ela acaba por contar ao marido O que é que o pai lhe fez Claro que o marido não acredita Mas o profeta alguma vez Não fez nada disso Ou se fez Foi Deus que lhe mandou Pronto Mas eu estava aqui a ver Se encontra a quantidade De mulheres Que Ah, e o pai depois Quando está a preço Está tão lixado Da vida Que está a acontecer cá fora Que proíbe a masturbação E atenção Que vocês pensam Ah, mas eles se calhar Os homens As minhas não tinham masturbar Para ver isso, não é? Nem sequer isso se falam aqui Os homens Vocês pensam Ah, mas eles se calhar Masturbavam-se E não contavam Não, não Masturbavam-se E depois tinham que ir À assembleia Contar a todas as pessoas O que é que fizeram E eram castigados Pai, eu queria ver Eu não quero exagerar Mas o pai houve uma altura Que teve 73 mulheres Não estou a exagerar 73 E algumas dessas mulheres Casaram com o pai Quando tinham 12 anos Depois a polícia descobriu Pronto, isto é só A história desta corja Que não tem outro nome Não estou a dizer Que não existem pessoas Como deve ser Dentro da igreja Dos últimos dias Dos mórmons Estou-me a fingir Estou-me a fingir Ao que eu li aqui A este profeta A este homem Do demo Que violava Que obviamente Depois foi-se descobrir Que não violava Só esta filha Obviamente O que ele punha E dispunha Das suas filhas Afastava As filhas Dos próprios filhos Pronto Isto são coisas Que nós não Nós não nos revemos A maioria das pessoas Não se reveem Com esta religião Mas depois Não é spoiler Isto é mesmo Olha isto Creepy Olhem aqui Olhem aqui A fotografia dela Isto como vos digo Isto não é nos anos 70 2013 Olhem ela Como ela se vestia Sabem o que é Que as mulheres Passavam os dias A fazer A cozer Só cozer Mais nada Ver se tem aqui Mais alguma fotografia Isto parece Parece um filme terror Os cabelos delas Tem que usar assim Olhem 2013 2013 foi há que? Seis anos Os cabelos delas Meu Deus E depois ela Lá deu o grito Ipiranga Conheceu o homem Como deve ser Que também tinha fugido Desta igreja Atenção Pronto E aqui está ela Normal Não é normal É mesmo sem aspas Normal Já fora da corja Com os seus filhos Pronto E deu a volta à vida Mas teve que aprender A viver sozinha Sem saber nada Porque as mulheres Só sabem ter filhos Limpar e cozer Não sabem mais nada E pronto Eu vou dar 4 estrelas Este livro Acho que não vale 5 Mas pronto São 4 estrelas Granditas Vale a pena Quem gosta de não ficção E de desgraçadinhas Na cave também Leia Porque vale a pena Pronto pessoal Espero que vocês Tenham gostado Destas reviews Destes dois livros Está bem? Tchau